Chorei calado, mas não é sinal de fraqueza É, mas pelo ponto de vista até podia ser Eu fiz da gratidão a minha maior riqueza Nunca acreditar em mim, eu fui e fiz acontecer o impossível Aê, chama os MC pra trazer aquele flow Aquele flow, aquele flow, aquele flow Chama os MC pra trazer aquele flow Aquele flow, aquele flow, aquele flow Sabe que agora é fácil, eu não vim pôr tio Mas eu tipo maluco no pedaço, eu falo sem profil Mas se você não entendeu, agora eu já tô a mil Terceira semana seguida, isso é um triple kill Faço o verso tio, tô construindo o que é sutil Faço o verso tio, tô construindo o que é mais sutil Sabe que cê não tá leve, cê fecha com a Ambev Mas J faz a rima, então aqui cê já greve Então greve, vamo, seja breve tamo Eu tô levitano, eu tô levitanos Sabe por que agora cê já matou? Eu tô levitanos, o dedo estralou, pra você acabou Não acabou, puta que pariu Você tá leve, eu tô pesado de um jeito que nunca viu Tá ligado aqui meu mano, vou mostrando o agressivo Enquanto cê estrala, dedo a palavra estrala no ouvido Calma, vou mostrando que aqui você é fraco Pode par, já não entende Eu tô surpreendente, muito mais a frente É três semanas seguidas e quatro resultados diferentes Tá ligado meu mano, agora eu entro na mente e não entende Bagulho é louco, tá ligado? Aqui na levada, a matemática é aplicada Você aplica oques na sua veia e bate a nave em casa É só o primeiro round, firmeza Aê família, por ordem de rima, certo? Quem gostou das rimas do JP faz muito barulho Quem gostou das rimas de Stain faz muito barulho Tem um a zero, tudo que vai volta Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu vou matar, você não tem o que escolher Tá ligado, eu vou dizer Que você bate de frente meu mano Mas nunca vai aguentar se o assunto é rapê Uh, bu, te dou medo igual identidade Palma, errei na minha cidade Eu vou mostrando que aqui é já sagacidade Bagulho que é louco, você já não tem habilidade Bagulho que é louco, eu mando um freestyle É trap, ao contrário do rap você não faz parte Tá ligado, mostrando mano, ficou no empaque Bagulho é louco, vai apanhar agora no tibaque Do rap eu não faço parte, você só detesta Do rap eu faço party, rimando eu já faço a festa Aê, você tá entendendo no New Fiesta Mas o J faz rima te mandando pra Bethesda Falou que eu coloco ox na minha veia Mas você tá ligado que a situação tá feia Por isso que quando esse cara rima não é prêmio Coloco ox na veia, você só esqueceu do gênio Aê, você não tá entendendo essa parada Mas o J faz o verso que a rima quer de quebrada Você não pega o flow do moleque Que chega fazendo rap meu mano Calevada que alternada tio Você não entende quando eu faço Sabe né meu mano que eu vou sair dessa bolha Matar ou morrer foi o que você disse Mas de onde eu vim pra nós meu mano A morte nunca foi escolha Terceiro 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 E se tem com o mestre a nota 3 explode E se cê ama essa cultura como odeia a ditadura grita hippie Robin, hippie, Robin E se cê ama essa cultura como eu amo essa cultura grita hippie Robin, hippie, Robin Aê, tudo bem? Não é oxigênio na veia Tá ligado mano que agora eu te mato porque eu mando a rima Tá ligado parça quando a poxa sai do corte é que cê brau é sem cortesia O que cê tá falando ninguém tá entendendo Mas sabe que eu tô matando por isso eu tô desenvolvendo Sabe porque aqui cê rebola é na veia mas você é só aveia Modinha é mais granola Granola Aê, não é granola Tá ligado eu mando free Pra começar a casima bosta então é melhor açaí Tá ligado eu vou te gritar no coração Hoje eu te dou um pé mas é direto na boa Só que ele é tipo açaí Aqui nesse momento só agrada todo mundo quando é cheio de complemento Aê 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 É grande de complemento é que eu faço gol Chama o Whistain a lírica o conteúdo em flow Chama o Whistain a lírica o conteúdo em flow Tá ligado Tá ligado Chama o Whistain o conteúdo em flow Cê tá ligado bro Que o J nessa fita que faz show Num é complemento Aqui eu mando bem É tipo suplemento, rima prota, hein? Mano, na levada, cê quer falar de Dê, hein? Calma aí. Nada a ver, tá ligado, cê é mané? Não fala de Uen, se eu falo A, cê fica em choque, né? Tá ligado, vou dizendo a rima, cê deu pé. Nunca quis cê ganhar de mim, ô mané. Sem maldade, não tô entendendo, eu sou inteligente. Estravando pelo visto anabolizante, subiu pra mente. Sem maldade, sem maldade, falei de protein, cê sabe que eu cheguei. Cê pede pra mim e pro Jay-A, até falando Way. Aê, família, por ordem de rima, certo? Quem gostou das rimas do Sten faz muito barulho. Quem gostou das rimas do JP faz muito barulho.